Os gastos de turistas estrangeiros no Brasil entre os meses de junho e julho deste ano, segundo o Banco Central, foram maiores do que 1 bilhão e meio de dólares, 60% a mais do que no mesmo período do ano passado e o maior volume de gastos para estes dois meses nos últimos três anos. Caso seja considerado só o mês de julho, é o maior volume de gastos para este mês desde 1947, quando a série histórica começou a ser analisada pelo Banco Central. De acordo com o Ministério do Turismo, os gastos são resultado da Copa do Mundo deste ano, que trouxe ao Brasil mais de um milhão de turistas estrangeiros para assistir aos jogos do Mundial de Futebol. Os turistas estrangeiros que mais gastaram aqui no Brasil foram os australianos, seguidos pelos mexicanos e o gasto médio, considerando um período de 15 dias do turista estrangeiro aqui no país, foi de 2.100 dólares. De Brasília, Paulo La Sálvia. Obrigado. 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 Obrigado.